Você sabe o que é a educação popular? Eu acho que a educação popular contempla muito o social também e todos os atravessamentos que vêm dentro disso, o cultural, o social, o econômico, as classes, é muita coisa que a gente tem que... a gente tenta fazer os educandos compreenderem um pouco mais deles mesmos também, como eles estão situados no mundo. A educação popular, ela parte da ideia de que o conhecimento ele deve ser emancipador, então ele deve dar condições de que o estudante, o educando, ele também pense e seja um sujeito crítico. Então a gente não... as nossas aulas, apesar de ser um cursinho preparatório para o ingresso no ensino superior, seja pelo Enem, seja pelo vestibular que está voltando, a gente não tem uma perspectiva tão conteudista. Então a ideia é que a gente ensine os conteúdos para que ele saiba aplicar na vida, para viver em sociedade. Então por que estudar literatura, por que estudar matemática, por que estudar física? Não só para passar em uma prova e entrar no ensino superior, mas para que eu me constitua enquanto sujeito. Quando a gente tem esse contato com essas realidades distintas, a gente desce um pouco daquele palanque de professor, e a gente se torna educador, a gente vê... faz esse esforço de fazer algo mais horizontal, em especial esse desafio aqui do Alternativa, de fazer isso, e aí é muito importante esse contato com essas outras realidades, e aí quebra um pouco essa ideia de só transmitir os conteúdos, principalmente na história, a gente é muito acostumado com datas, com nomes, e fazer aquela narrativa tradicional. Então a gente quebra muito essa visão, e a gente se choca realmente com essas experiências, esses diferentes, e que acabam agregando muito na construção dos conhecimentos que a gente faz dentro da sala de aulas. Entender o que é a educação popular é importante para compreender os dois pré-vestibulares vinculados ao FSM, o Praxis e o Alternativa. O Praxis foi fundado em 1999, e o Alternativa começou a atuar no ano de 2000. Ambos ficam aqui, no prédio da antiga reitoria da UFSM, no Centro de Santa Maria, e oferecem aulas gratuitas de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. Qual tem, professor? Tem! Tem! A gente tem as aulas todos os dias, são três aulas por noite, de segunda a sexta, é uma aula por semana, por disciplina, a gente separa e tudo mais, organiza. Algumas disciplinas vão ter mais de um educador, outras não, depende da disponibilidade. A questão da organização que a gente tem, como nós seguimos o modelo da educação popular freiriana, a gente tem uma co-gestão, a gente não tem gestão centralizada. Então, não temos coordenador, não temos hierarquia, nada. Todo mundo tem a mesma posição de interesse. Nós delegamos as tarefas e separa em GTs, que a gente chama, que são grupos de trabalhos. Então, tem grupos de trabalhos que são dos educandos, então, ele cuida da parte de conversar com o educando, resolver algum problema, tem de infraestrutura, tem de eventos. Aqui dentro do Alter, a gente tem uma coordenação que serve, tipo, uma coordenação pedagógica, diremos assim, e participar da coordenação também é outra experiência de educação popular, para além da sala de aula, porque também envolve o manejamento com os educandos, com a seriedade deles e dialogar com eles sobre as coisas que eles passam também em casa. Então, acho que é uma educação que é muito mais inclusiva também. Até o nome a gente procura usar diferente, então, é educador e educando, para tentar romper um pouco essa ideia de que o professor é o detentor do conhecimento, que transmite um conhecimento como se ele pudesse tirar e colocar numa tigela. Então, a gente entende que não, que é uma troca. Então, sei lá, eu sou educadora de literatura, então, eu vou dar minha aula de literatura e muitas vezes eu aprendo com o meu educando coisas que, sei lá, mesmo ele, achando que não gosta de literatura, achando que não, né, e aí a partir das trocas em aula, a partir das coisas que eles vão trazendo, a bagagem deles, a gente vai trocando, a gente vai aprendendo junto. A gente vai trocando, a gente vai aprendendo junto. A gente vai trocando, a gente vai trocando, a gente vai aprendendo junto. Tá, peraí, dobratiça, porta, não entendi o que está sendo falando do texto. Cursinhos pré-vestibulares são caros, e foi com o objetivo de possibilitar essa formação para pessoas de baixa renda que o Praxis e o Alternativa foram criados. Ao longo do ano, a gente tem o histórico de evasão, então, a gente costuma abrir mais vagas no meio do ano. No final do ano, a gente chega sempre com quatro turmas, uma média de 15 educandos em cada turma. Mas a gente começa o ano com quatro turmas, com mais ou menos 30, 40 educandos em cada turma. Mas a gente também já compreende muito que o histórico de evasão, ele faz parte das seriedades que a gente contempla, né? Muitos são trabalhadores, estudam de manhã, muitas vezes não conseguem ou, tipo, tem filho, ou não conseguem ficar até o horário da saída. Então, muita coisa assim. A gente vê a necessidade de criar cotas para essas pessoas, porque são espaços que elas não estão habituadas a participarem. As pessoas trans, não binárias, todas as pessoas que elas não estão tão inseridas dentro da universidade, a gente acha importante a gente abrir cota, justamente para elas entenderem que aqui também é o espaço delas. Eveline concluiu o ensino médio durante a pandemia e viu no Praxis a oportunidade de voltar a estudar. Duas vezes na semana de manhã eu dou aula de dança gaúcha nas escolas do interior de um município aqui perto, São Martinho da Serra. Aí de tarde eu trabalho numa confeitaria, perto da minha casa, até às 18 horas. E aí depois eu vinha para o Praxis. Aí alguns dias da semana depois do Praxis eu ia ensaiar também, onde eu danço. O sonho de fazer uma graduação também é de Amanda, que estuda na Alternativa. E ano passado eu descobri que tinha uns aulões, e aí eu me inscrevi e vim. E foi muito importante para mim, porque ano passado eu fiz o Enem como treineira. E assim, foi a base que eu tive, sabe? Porque eu vim de escola pública e tudo mais, então a escola não tem um foco no Enem. E aí ano passado eu decidi que eu queria realmente vir para cá. E aí quando eu vim foi muito legal, foi uma experiência muito importante, sabe? Eu senti que, tipo, que eu... Ok, talvez eu tenha a chance de entrar na universidade, porque eu nunca ia ter condições de pagar um cursinho particular, sabe? Não é nada acessível, então a Alternativa foi aquela coisa, tipo, é a minha chance, sabe? Eu tenho como entrar na universidade. Esse processo todo não é um processo fácil, né? Não é só eu vim na aula entender e tudo mais, são os colegas, é a ansiedade, porque é um momento muito difícil, assim, sabe? Da vida, tipo, não sei o que eu quero fazer, não sei se eu consigo fazer o que eu quero fazer, mas o Walter me ajudou muito, assim, a me preparar como estudante, como pessoa, sabe? para o Enem, porque é uma prova não só que tu precisa saber aquele conteúdo, mas que tu precisa se conhecer também, né? Para te entender como tu vai estar naquele momento, né? E num momento de incerteza sobre o que fazer no futuro, os cursinhos se tornam também um local de apoio. A gente sabe o quanto o processo no ensino médio muitas vezes é complicado, faltam professores, não tem toda a estrutura necessária, fora todas as questões que a gente vê dentro da sala de aula, que podem acontecer. O Praxis conseguiu ser uma ajuda, conseguiu ser um auxílio, conseguiu ser aquela dúvida, aquela certeza naquela questão que eu tinha antes. Ele conseguiu me ajudar a compreender coisas que eu não consegui no ensino médio, me ajudou a aprender em outras áreas, me ajudou também em tornar uma pessoa melhor, me fez sentir melhor. E estar aqui me fez eu ter mais certeza do que eu queria, me fez ter certeza que eu quero estar em sala de aula, que eu quero aprender, que eu quero lecionar, que eu quero repassar conhecimento para as outras pessoas, que eu quero transformar a vida delas da mesma forma que o Praxis fez comigo. Não sei se ano que vem, se eu estiver já na graduação, mas eu quero sim continuar fazendo parte do projeto, foi muito importante para mim, e quero que o que passaram para mim, eu quero passar para outras pessoas também, sabe? Acho que isso é importante, a gente continuar, quero falar do projeto para outras pessoas, então acho que mostrar o que eu sei aqui dentro, e o que eu aprendi para os novos educandos aqui, vai ser muito importante. No início de novembro, mais de 2 milhões de estudantes realizaram a prova do Enem, que é a principal porta de entrada para as universidades públicas do país. Só no Rio Grande do Sul, mais de 150 mil estudantes fizeram a prova. Então me conta como é que tu está se sentindo para hoje? Estou bem ansiosa, mais ansiosa do que no primeiro dia, eu acho. Ah, é, agradecer muito por todo o apoio, por todo o carinho, e por terem acreditado muito na gente. Estudar em cursinhos oferecidos pela UFSM, com professores que são alunos e alunas da UFSM. Isso aproxima os educandos da universidade, e faz com que queiram estar naquele espaço. A gente tenta sempre trazer a realidade mesmo, até porque a gente sabe que já é difícil para eles estudar para entrar na universidade. A permanência ao longo dos cursos de graduação, os cursos técnicos também, é difícil quando não se tem um apoio, não se tem toda uma estrutura familiar e econômica para se manter na universidade. Apesar da assistência estudantil da universidade, é bastante difícil. Então a gente sempre tenta trabalhar com essa realidade, e conversar com eles, e também auxiliá-los na formas melhores de buscar essa assistência estudantil, de se manter. E também acho que algo muito legal da Alternativa é esse retorno dos educandos enquanto educadores ao projeto. Agora que eu voltei para a licenciatura, isso acontece. Então eu sou colega de uma ex-educanda minha, que está fazendo letras. Então isso é muito incrível. A gente vê ali, poxa, ano passado você era minha educanda, agora você é minha colega. Daqui a pouco a gente vai ser colega de profissão. Então isso é muito rico, e isso me deixa muito feliz. Quem já passou por esse processo e hoje está na universidade, propaga com alegria a importância da educação popular em sua trajetória. É o caso da Marilene. O meu nome é Marilene, tenho 54 anos. Eu estudei no Praxis em 2022, no curso anual preparatório para o Enem. e consegui entrar em artes cênicas bacharel. Agora eu estou terminando o segundo semestre. Quando começou a pandemia, eu simplesmente comecei a repensar várias coisas na vida. Um momento que eu fiquei sozinha, fiquei viúva. Aí a minha filha estava aqui, em Santa Maria, eu em São Paulo. E eu comecei a repensar bastante coisas. E aí eu fiz as malas e vim para cá, ficar com ela, cuidar dela, né. Comecei a repensar e pensar em coisas que eu queria, que eu tinha sonhado lá atrás e que eu não tinha feito. e a faculdade é um sonho, assim, muito antigo. Ou não sei se foi a minha filha mesmo, eu não lembro, mas alguém me indicou o Praxis e eu fui ao Praxis. E eu já, no primeiro dia, eu já comecei a frequentar. O Praxis é tudo na minha vida. É aprender, é uma porta para você realizar seus sonhos e inclusão, tá. Acho que a palavra é correta. Ele é inclusivo, um coletivo inclusivo. Hoje, Marilene incentiva os educandos a não desistirem. Foi bem legal o encontro com eles no Descubra. A gente sentou, eles ficaram perguntando como é que era. Eu fui bastante entusiasta, viu? Eu acredito que eu coloquei bastante pilha neles, viu? Inclusive, encontrei uma das colegas que se chama Maria. A Maria, ela não foi até o fim do curso, mas ela veio e ela foi visitar o CAL. Eu encontrei ela no CAL e ela falou que esse ano ela vai fazer o Enem e vai tentar entrar no desenho industrial. Eu fiquei bastante contente. Incentivei bastante, né? pra ela não desistir. E eu acredito que o ano que vem a gente vai ver muitas carinhas do Praxis aqui. E a gente vai preparar um belo de um trote pra eles. Dessa vez, eu vou estar lá. Os cursinhos pré-vestibulares da UFSM não restringem a formação dos alunos apenas aos conteúdos da sala de aula. Eles também estimulam uma visão mais ampla sobre o mundo, questões sociais e temas políticos. Então, o Alternativa tem um histórico também de essa atuação política e social muito marcante. E a gente leva muitos educandos a também se envolver nesse processo e trazer ideias novas e experiências diferentes pra esse movimento político também. E aí, o Alternativa ganha muito com isso. E aí, também, a gente tem esse contato com outras experiências e vai surgindo projetos novos vinculados à Alternativa. Tem projetos da filosofia, tem a própria equipe de educação especial e equipe multi. Vem desse resultado de ter contato com movimentos sociais, de outras pessoas com experiências, com formações diferentes. Mas a gente se entende enquanto um movimento social. Porque a gente... Um pouquinho antes da pandemia, ali, 2018, 2019, quando eu comecei a me inserir, a gente tinha alguns projetos com pessoas privadas de liberdade. A gente atuava no presídio de Agudo, com projetos de remissão pela leitura, por exemplo. No presídio de Júlia de Castilhos, a gente fazia algumas oficinas. Então, a ideia sempre foi ultrapassar os muros da universidade. Hoje, a gente tem uma parceria que também a gente busca fortalecer, né? Mas com a Vila Resistência, que é também a militância pela moradia. Antigamente, muito antes, eu tive um projeto com catadores de reciclável, né? Então, sempre foi esse o perfil. A gente sair, fazer, eventos culturais, promover oficinas e diversão, por que não, né? Festivais, teatro, música. Então, é isso, assim, é tentar se envolver com a cultura popular, né? A cultura de rua mesmo. Com essa atuação constante, os coletivos também reivindicam melhorias na infraestrutura e um número maior de bolsas para os educadores, para que esse trabalho junto à comunidade continue sendo possível. A do Praxis, eu acho que definiria uma palavra em amor, porque a gente ama isso aqui. Todo mundo que está aqui dentro é extremamente apaixonado pelo que faz e faz por vontade mesmo. A gente está sempre lutando pelos direitos dos nossos educandos, educandos por direitos, por exemplo, do RU. Várias coisas que tem aqui na cidade, a gente está sempre à frente. Então, eu acho que a educação popular vai muito além. É só a gente colocar esses alunos dentro da universidade, mas sim fazer com que eles tenham um senso crítico, eles entenderem o que é o sistema político, educacional e serem cidadões bem para frente.